Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos mostrar pra vocês aqui, ó, mais um relato selvagem de um mentorado nosso, fechou? Família, é o seguinte, ele mandou uma imagem aqui mostrando o freguizão dele aqui, ó, 31 barra 15, naquele jeitão, mano. E mandou uma mensagem, irmão, nem sei como agradecer, cara, os moleques tão perguntando se eu dou mentoria. Normalmente eu era criticado e hoje, pela primeira vez, eu fui muito elogiado no jogo. Só obrigado, mano, pela mentoria, pela conversa e por tudo, mano, muito sucesso pra ti, vamos que vamos. Mano, você tá perdendo a chance, tá ligado? Chega chegando com dois pés na porta pra te ajudar a evoluir aí, cara. Fechou? Quem tiver interessado na mentoria, rapaziada, corre lá no meu Instagram ou então no meu WhatsApp, que tá aparecendo na tela de vocês aí, me chama lá. Agora eu tô respondendo, rapaziada, muita gente mandou mensagem, eu tava com os problemas aí, mas agora tamo respondendo todo mundo, fechou? Chama lá com dois pés na porta pra gente conversar sobre valores e tudo. Não vamos esquecer também de mandar aquele salve selvagem pros membros do canal aí, rapaziada, teve membro novo aí, eu não mandei salve. Vou mandar um salve aqui pro Seninha de novo. J. Joe, pro Daniel Santana, pro JK, pro Maurício, pro Cauã Medeiros, pro Luan Rosa, pro Gillian Moacir, pro Killer Queen, pro Yuri Kintvek. Ô Yuri, nós vamos marcar nossa gameplay, hein? O canal do Chama e pro Felipe Cacheta, cara, que foi o mais novo membro do canal e fechou. Quem tiver interesse de assinar o membro do canal, rapaziada, é só vir aqui nessa página aqui, rapaziada, e clicar aqui, olha, na página inicial do canal e clicar em Seja Membro. Então, coloca dois pés na porta pra fortalecer o Taru e também pra ganhar aquele salve selvagem, fechou? Galera, deixa o like do vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, pra ajudar o canal a bater 20 mil inscritos, fechou? Tamo junto demais e bora lá, hein? Já tomei mel, já tomei mel, manos. É aqui, é aqui, é aqui. Já vem pra B. Tá. Quer tomar que meia? Socorro, mano! Vamos chegar somando, profa. Ah, chegar somando na... Oh, o cara... Ah, foi do meu time, viajei. Viajei, viajei. Coloquei a meta, pronto. Xuxa. Salve, Taru, vi sua história no vídeo e vi que você postou e me comovi com o bullying que você havia sofrido, cara. Vim dar um apoio na live pela superação e força que demonstrou. Ô, Daniel, valeu demais, cara. Tamo muito junto, cê é louco. Tamo junto, Daniel. Pode chegar aqui, seja bem-vindo à live, faça o que você quiser, menos... Menos... Respeitar o Hans. Alguém me sabe se tem um mapa de oficina pra tentar FPS? Não sei, cara. Eu vou deixar o tapete mesmo. Mas tá aí, Taru, eu falei que ia dar o sub. Aí cê deu mesmo, cê deu forte, firme e forte pra mim. Tem tapete, MF. Abre comigo, pô. Ixi, aí é f... Rapaziada, vou dar um salve pra vocês. O segredo pra vocês conseguirem dominar a banana e ter sucesso é, depois que faz as bombas, abrir pra tocar tiro, tá ligado? Tem que abrir, mano. Não pode ficar escondido, não. Tá comprado, não? Achei estranho, né? Como que cê não gosta de briquete? Hum. Manuscada mandou 50 reais. Ô, louco. Sério? Salve. Valeu. Tamo junto, muito obrigado. Deus te abençoe, meu anjo. Ai, velho. Eu não escutei nada. Nossa, eu não presto atenção no áudio, eu esqueci de jogar. Ô, valeu demais, cara. Tamo junto, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, guys. Muito obrigado, sério. Eu não consigo escutar nada. Ô, começa a chorar, não. Ô, valeu demais mesmo, rapaziada. Vocês são muito bravos, velho. Muito obrigado mesmo por tudo, sério mesmo. Eles tão literalmente mudando a minha vida, cara. Ó, eu fico só força mesmo, cara. Os caras tão fazendo um padrãozinho legal, mano. Então eu vou começar a abusar disso, tá ligado? Começar a trabalhar esse meio. Vê que eles fazem tudo. Por favor, dá um que é outro pra mim. Já dei quatro que é outro na mirage lá, pô. Quando cê pediu. Seguido. Então toma. Eu sou meio. Se eu sair do nível, pode passar aí. Como é que ele sabe de mim? Ah, ele tem ban. Nossa, é. Qual que é a chance? Ele tem ban. Ele já tem ban em outro jogo. Tá todo mundo chamando de chita no perfil dele. F*** o filho. Eu reconheço chita de longe. Cê sabe disso. O cara falou que é choro. Olha, cê tem uma opa, hein, Léo? Ah, rapaziada. Espera um tempo. Não, o que é isso? Eu vou girar lá pra ajudar os caras na B, hein, mano. Eu subi a janela. Vai ter aí no capanário, Tarou. Tem na B. Ah, nem em meio, mano. Vai ser pra B mesmo. Tem um cara atrasado aí, entendeu? Vou chegar somando, ó. Rolou o contato lá. Vamos chegar naquele jeito. Boa, Tarou. Vou te colocar. Se ele não estiver atrasado na banana... Ele tá atrasado na banana. Boa. Eu sou forte, cara. Bate na massa aqui, pô. Mano, eu tô maçudo. Tô gostoso, mano. Daqui a pouco essa barriga aqui vai ficar trincada. Rapaziada. Se eu tentar jogar a primeira na minha conta principal... É sério. Eu acho que eu fico quatro horas em live e não acho uma partida. O bagulho eu não acho, viagem. Eu não acho. Opa. Não vi nada na caverca. Daniel, os quatro vovador mandou 50 reais. Pô, que isso, Daniel? Valeu demais, cara. Que isso? Mas espero ajudar no seu sonho. Não é muito o quê, cara? Você tá doido? Como que não é muito? Pô, valeu demais, cara. Que Deus te abençoe muito. Sério mesmo. É. Mas é o quê? Esse é teu pé dele. Como assim, mano? Treinando todos os dias, é ou não, cara? Muito obrigado, Dani. Tamo junto, cara. Sério mesmo. Eu não sou velho, não. Eu não sou velho, não. Eu sou novinho. Da nova geração. Da nova geração. 25. Jovem ainda. Jovem ainda. Jovem ainda. É novo, cara. É novo. Amanhã. Tomou dano lá, Dani? Deixou a smoke no meio pra nós aí, ô. Eu tô virando. Tem um nada. Então não tá vários. Tem um Tavares. Na esquerda aqui. Vou smocar lá, né? Eu tenho que subir aqui, viu? Eu caio na esquerda. Vai lá. Vou pegar dentro da caverna. Vai, ruxa. Tá, ele tá no meio. Tá. Tá na base, Adam Sandler. Pega o pé, Léo. Pega o pé, Léo. Fica no muro aí que eu vou avançar, dá? Faz a contenção. Já jogou contra o BTT, mano? BTT, não. Nunca jogou. Não, já sim, já sim, já sim. Não, não foi o BTT, não. Não, foi o Kiko. Foi o Kiko, na verdade. A smoke cobriu completamente ali. Vamos lá, vamos lá. Eu vou pegar para nós de picar, hein? Gêmeo. Pode pegar, pode pegar lá. Passando o Xuxi, tá plantando. Tapete, tapete. Come ele, só tem ele, mano. Cara, não pode correr com o boneco, mano. É um maratonista, certeza. Tem que ir pulando, não. Tem que ir pulando, não. Tem que ir pulando, não. Toma o meu dinheiro. Farrou, só roxa. Olha o MF aí, cuidado. Aça, mira. Pro, T. Acional, Zé. Tomou o HS e... Tava no Campanada. Capapete, um. Campanada tava muito miado. Ele tomou tiro, ele tomou tiro. Passou a Xuxa. Xuxa, Xuxa, cara. Farrou, tchau. Frague do porco! Fica tão... Não, se você não gosta de mim, você fala, amarelo. Tacou, tacou motov, tacou HE, tacou flag, tacou tudo no meu pé. Capa que eu vou fazer o pick do Fallen, rapaziada. Tomei de scout, saí. Tá lá na caverna, hein. É mais um. Não. Tá, o negócio tá passando toda hora do tapete, aí tá f... Lose, outra, a entrada. Amarelo lá. Olha o taru, velho. Cara, pra paulista, comédia é ofensa? Eu não entendo o seu comédia. Não faz sentido isso ser uma ofensa. Tá escorregando banho nessa barriga. Pô, mano, como é que ele sabe que eu já fui gordo? Não, mano. Não, deixa de ser... Ô, meu Deus. Pô, aí o cara vai te telar. Você vai, você vai, essa minha bronca? Tem MF, vários, correndo. Não, mano, eu não aguento isso. Quando os caras ficam falando que sou eu, velho. Aí, nego, vai telar a p*** da live. Tapete aí, azul. Pera no final, velho. Meio campanário e meio. Brochei, hein. Vai se matar em live ou não? Olha, olha aqui o t***, mano. É por isso que é ruim no jogo. Se eu tô se matar em live, eu sigo. Se eu pego um cara desse, eu espanco na porrada. Deixa ele, cara. Vou falar com ele assim. Cara, se você escorregar o sub, eu me mato. Aí ele escorrega, eu subo e tchau. Eu não me mato. Aí eu vou ganhar um sub de graça. É uma boa ideia, não é? Não matou. Tirei helmet. Bora, 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 bora. Hum. Valorant, eca. Ô, fala do mal do Valorant, não. O Valorant tá pegando mais viu que o CS lá, cara. Meu canal. Tô pegando mó viu no Valorant, cara. Ah, eu faço os dois. Eu tenho que ser eleger. Eu tenho que fazer os dois, só. Eu tenho que crescer. Tô errado. O jogo é hypado. Três vezes menos seguidor e pego mais visualização. Lancei um fingindo ser ruim lá. Pegou seis mil viu. Hum, já pegou scout? É isso, filho. O Valor queimou feio, olha. Temou gostosinho. Banana 1, menos 70. Dois banana. Tem um close avançado já. Banana avançou, banana avançou. Tomou tiro aí, olha. O outro tá bem na bota da caverna. Tem banana e tem tapete. Vamos entrar? Cadê, Cauê? Bora, bora. Vai tapete. Tem tapete, tem tapete. Cuidado. O que eu falei? Vamos, Léo. Tem que abrir, Léo. Tá morto. Eu falei que... Rapaziada, depois a gente vai trazer um vídeo pro canal de vlogs. Bora, bora. Só ruxa. Só ruxa. A gente vai trazer um vídeo pro canal de vlogs, mostrando aonde a gente vendia picolé. Antigamente, sério mesmo. Eu e meu irmão, vamos lá no bairro que a gente morava. Vai mostrar as coisas tudo pra vocês. Contar as histórias. Vai ser da hora o vídeo. A gente vendia picolé junto na Hortobon. Era época boa, viu? Cara, não faz sentido. O cara meteu uma galinha no meu pé, velho. Nós dois CT, Júnior. Nós dois CT. Ignora essa banana, guys. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Vamos dominar o tapete lá. Vamos pra lá. Bora pra lá aqui, vai. Domina esse tapete e vamos murchar. Já era daqui. Não deve ter como pular, não. Tem dois caras escondidos cruzados. Vamos voltar a B. Volta pra B. Volta pra B acelerando. Volta pra B. Volta pra B. Volta pra B. Ignora e volta a B. Oh! Não sei quem foi o Nick, cara. Não escutei, mas valeu demais, cara. Muito obrigado. Tamo junto. Só volta, só volta. Acelera pra B. Tô indo. Não vai ter ninguém aqui, não. Para tirar a mirada aqui, ele tá esquisito. Mira 3D, mira 3D. Os dois estranhos já morreram, mano. Mira 3D, mano. É de costa. Tô mal, mal, mal. CT. Tô CT, Tero. Tô. Tô. A esquerda é de CT, Tero. Tô. Tô. Valeu demais pelos 20 reais. Sério mesmo, cara. Quem foi que mandou aí? Manda no chat aí, velho. Eu não escutei o Nick do Robô, senão eu não entendo nada que esse Robôzinho fala. Deve ter um cara aí. Cuidado. Deve ter um cara aí. Bora, bora. Vamos dominar. Só bora, só bora, só bora. Deve ter bomb. Cuidado. Vou pagar na direita, não preciso virar. Só vai, só rusha. Não estraifa não. Deve ter tripla, dá ele tripla. Dá o cover, dá o cover. Dá o cover, Kalei. O bomb já foi plantado. Tero. Olha só. Olha, Stave bala, filha. Os moleques são o rei do Stave. Tem cheatado lá, Taro? Eu não sei, cara. Eu não... Ao meu ver, não tem nada suspeito, não. Tem uma ou outra coisa ali, mas não tem nada assim, não. Entendeu? Olha, eu tenho um TDAH muito avançado, cara. E eu literalmente não sei como é que eu não consigo jogar, fazer lives e tal. O negócio fazia tudo ao mesmo tempo. Acho que é porque eu gosto muito disso aqui. Porque na vida real eu sou molezado, cara. Boa, tem mais um B. Muita bomba. Ah, encosta já, mano. Vamos, vamos, Ruxa. Vamos, time. Eu smokei firmatota aqui o meu olho. Ai, meu Deus. Ah, me mata, me mata. Oba, sai da B, sai da B. Tem um CT ou um CT? Tem um CT, não mais 10. Eu vou perder essa p***. Pode ficar de boa. Esse é o cara que sempre me encosta. Ele deve estar na banana esperando pra tirar a arma. Cara, eu não jogo o jogo além de CS e Valorant, não. Esse é o rolê de jacaré, tá ligado? É uma HL. Tem CT e dentro do... Tá na hora de girar. Para a mira, para a mira que o cara vai errar, mano. Se girar dá bom. Se girar dá bom. Tem um CT e não se matar. Valoriza tudo aí. Ele come smoke, atira no meu amigo e depois puxa pra mim. É por isso que eu falo. Não pode ir de bomba na mão, não, cara. Sempre tem um maluco que come. Lança a banana aí que dá pra dominar o B. Vem aí, caixão. Vambora. Cavadeira do... Vamos, time. Vamos plantar. Caixão tem um. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Barra inversa, barra, 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 inversa, barra, barra, inversa, barra, barra, inversa, barra, barra, inversa, 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 barra, inversa. Aleluia. Ô, Junior, quando eu pedir, passa pulando, banana. Passa pulando, passa pulando. Passa pulando. Boa. Vamos acelerar pra... Vamos pra B mesmo. Vai, Junior, pega ele. Vambora Peguei tudo Não tem mais ninguém aqui não Tá vindo esse aqui Caruzinho Acho que o SES deve chegar no mecanismo S2 Não é o que a gente adapta não, cara Tomara que chegue Tomara que chegue Relaxa, meu filho, calma Eu não vou tomar bomba aqui não, eu sei jogar Bomba ficou lá atrás, tá? Cuidado Tem um cara no muro Tem um xuxa Calê, o cara tá indo xuxa, me mirando Deu a volta nas nossas costas, caverna Tá avançando no meio Ô travadeira do... Volta pra ela, volta pra ela, volta pra ela Boa Ô, Deca, valeu pelo Prime, cara Tamo junto, muito obrigado, seu lindo Valeu demais Tomou varado, vai sim Ó, se eu não acertasse a perna dele era GG, mano Eu vejo ele primeiro Olha lá, falei que tomou varado? Olha lá Olha a minha assistência aí, ó Eu falei que na... Era pra ter votado um Que na Premiere é mais fácil de jogar, rapaziada Você viu que tanto o meu time quanto o time inimigo estão em choque Porque eles se importam com isso Pra eles isso aqui vale Eu falei com vocês? Eu aqui no competitivo os moleques apertavam a dave igual um leão, tá ligado? Até do meu time mesmo Eles não tinham medo de jogar Chegou na Premiere, chocou Entendeu? Chocou legal Não tô com a mão, não Eu só... Um detalhe só Salve, salve, taruzeira Tô pilhado nos seus vídeos, hein, mano Tu é um dos únicos do YouTube que realmente sabe ensinar Parabéns, hein Valeu, Shiba Tamo junto, cara Que Deus te abençoe muito Valeu demais Eu acho que o taru sabe como dominar uma banana Eu adoro dominar uma banana Eu acho que o taru sabe como dominar uma banana